Tupi, Tupi, Binu, Binu Tupi, sou eu E esse é meu amigo Binu Gostamos de rir, gostamos de brincar Nós somos Tupi e Binu Ei, Binu, vamos brincar Você é o bebê e eu sou a mamãe Eu vou cobrir meu pequeno bebezinho Binuzinho Qual o problema? Você não quer ser meu pequeno bebezinho Binuzinho, não? É que eu seja o bebê Tudo bem, aqui está o lençol Eu vou ser o bebê e você vai ser a mamãe E você vai... Mamãe, eu não estou aqui, mas eu estou aqui Estão curiosos, a gente não pode, eu faço Mamãe, xixi Não vai, não vai, não vai, mamãe Não vai Mendoza. Onde está? Onde está? Não! Blabam! Blabam! Bá! 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 Brá! Pfff! Oh, 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 oh Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. Ah, ah. Mookie bah. Ah, 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 de ploy here. Ah, pa-pa-pa-tah-pah. Ah, 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 ah. Oh, mamak. Mamak. Aarte. Oh. Oh. Oh... Ah! Ah! Uhul! Foi ótimo ser o bebê, Minuzinho! Vamos brincar de novo! Eu serei o bebê, e aí... Então tá! Você pode ser o bebê! Tchau, tchau!